Quem passa pela rua Felipe Schmidt, próximo à Policlínica de Lages, está acostumado a ver este prédio na esquina. O que pouca gente sabe é que este imóvel está alugado pela Prefeitura desde maio de 2013. O contrato foi renovado neste ano, no dia 2 de janeiro, e vigora até dezembro. Dentro do novo contrato já se passaram três meses, mas a obra ainda não está concluída. A reforma, que deveria ter sido concluída em outubro do ano passado, é para que o prédio abrigue a central de agendamento de consultas. Inclusive o mais caro alugado pelo Fundo Municipal de Saúde custa R$ 9.100 por mês. E ele está aí praticamente há dois anos sendo pago, sem estar sendo utilizado para nenhum fim que beneficie a comunidade. Além dos mais de R$ 170 mil já pagos em aluguéis deste imóvel, a Prefeitura está gastando também R$ 131 mil na reforma do prédio alugado. Música Música Música